O sonho virou realidade, GTR, Liberty Walk Preparia pros meus magos Salve família Sharia Crazy, começando mais um vídeo pesado no canal, mano Se inscreve família, se inscreve Deixa aquele like pra poder fortalecer o PAP Só quem acompanha sabe o tanto que foi difícil pra gente chegar nesse momento Só quem sonha junto com o PAP, mano Só quem tá acompanhando essa trajetória desde o começo sabe o tanto que foi difícil pra gente poder tá aqui agora Então mano, deixa aquele like porque não foi fácil Mas rapaziada, finalmente chegou o grande dia da gente poder revelar o GTR pra vocês, rapaziada Tem noção GTRizada? Esse é o pique Eu queria trocar uma ideia com vocês, rapaziada Antes de, antes de qualquer coisa, falar um pouco do processo Falar um pouco por que que demorou tanto Por que que vocês esperaram tanto Quem acompanha sabe o motivo, na verdade Mas infelizmente não tava só na minha mão Muitas pessoas participaram desse projeto A gente tava pronto pra poder fazer isso com o Fênix Quando eu coloquei a suspensão a ar No dia que infelizmente eu postei um vídeo Que bateram no meu carro E o que já estava esperando aqui em Miami pra poder ser instalado A suspensão a ar foi o primeiro passo E aí eu tive que ir em busca de outro GTR Né mano, naquela época eu pensei muito Pô, será que eu Pô, é a segunda vez que isso acontece comigo, né O que será que eu faço? Fiquei bem chateado, todo mundo acompanhou aquela história Mas mano, agradeci Passei por cima desse obstáculo com muita positividade O editor tacou-lhe a música emocional E do nada ele fez assim Ó Fiquei por cima desse obstáculo com muita positividade Ainda bem que o kit não estava instalado Foi um kit conquistado, né família Feito de uma parceria aí com o Kato-san da Liberty Walk O Daniel que me fortaleceu bastante também lá do Japão Mano, o Igor também Ah porra, parceria Um de cada continente Mas eu queria agradecer muito eles E eu pensei muito mano Falei, pô mano, o que será que eu faço, né rapaziada Naquela época foi uma época complicada Mas eu decidi continuar mano Então busquei outro carro Trouxe outro carro pra cá O carro chegou aqui Queria ter feito e eu fiz as modificações de performance Antes de qualquer coisa em relação à estética Então a gente trocou as turbinas do carro Trocou o intercúleo aqui Demorou, a princípio ia ser duas semanas Mas demorou seis semanas Então isso demorou bastante Minha ansiedade ia chorar Fênix, o que eu tô fazendo aqui? Não vai demorar muito mais como eu disse E eu tava naquela agonia O carro tava longe Eu não conseguia ver o carro E o tempo passando E eu achei que ia ser bem mais rápido Né mano, aquela ansiedade E mano, o carro parado E o tempão sem poder dirigir o carro Já tinha comprado o carro E não tava andando O carro finalmente voltou Fizemos a troca das turbinas O carro ficou muito forte mano Tanto que eu fiquei andando com ele um tempinho Ai cariquei E aí o carro finalmente Foi pro body shop Joga no peito Boa parte foi feita aqui Né mano, onde o carro nasceu Aqui no Villa Design, no Marco Onde a oficina aí mano Que eu sempre fiz todos os trabalhos No Sky Pop, no Fênix Foi sempre aqui mano O que é Sky Pop? É um carro Tô me drenando o óleo aqui Tá quase tudo já pingando Agora ele vai tá com o PC ali Pra poder resetar aquele erro Que é essa luz amarelinha Que tá bem aqui no painel Então foi daqui que o carro veio Foi daqui que o carro não É o nome do carro dele A gente buscou A outra nave E esse processo todo mano Se eu não me engano Desde o dia do acidente Ah, do nada Uma McLaren ali Um Supra ali Eu acho que foram mais ou menos Oito meses Editor, coloca aí na minha Ah, a gringa é muito bom Foi postado aquele vídeo do acidente Se eu não me engano Acho que foram oito meses Então foram quase um ano Família Foram quase um ano de espera Quase um ano Aí né mano De ansiedade Esperando o carro ficar pronto Muita gente me cobrando Mas é isso família Aconteceu da melhor maneira Que tinha que acontecer Engraçado que o carro Veia ficar pronto mesmo No dia do meu aniversário Dia 17 de março Foi uma coincidência assim Absurda Mas eu tô vindo gravar o vídeo Aqui hoje pra vocês Depois o carro ficou pronto Eu tive que fazer o rap Então mano Colocar adesivo Stick Tivemos que lavar o carro As rodas também demoraram Pra poder ficar pronto Pneu Comprei um pneu Ficou grande Aí tivemos que trocar Mano Foi todo um processo É louco Esse carro aí Tá maluco Vale a pena o investimento? Talvez Né? É um sonho É uma parada da hora Às vezes na gringa Não é a mesma pegada do Brasil Só que mano É muito dinheiro Que vai nesse carro É gigante É brincadeira Também que vai estar saindo Mais pra frente pra vocês Foram três vídeos do processo De tudo que aconteceu Pra chegar no projeto final Aqui né rapaziada O produto final Que é o Skyfenix 2.0 Que é a ressurreição né família Nossa ressurreição Queria agradecer família Agradecer todo mundo Que tá junto com o Papi Todo mundo que nunca me abandonou A minha família Xeracuizy Que mano Isso aí é o meu maior presente Que Deus me deu Entendeu Que são vocês Minha família Que sempre tão junto com o Papi Que gostam de mim Que tem um carinho por mim Entendeu Isso pra mim mano É tudo que eu tenho E é o que me mantém vivo E é o que me mantém Quando ele fala que tá junto com o Papi O Papi é tipo o pai Ele mesmo Eu tô motivado Que são vocês família A música está nos unindo também Então isso tudo aí vai ser mano Só progresso daqui pra frente A gente vai tá se encontrando Em vários lugares aí mano Breve breve tem mil Tá fazendo a turnê na Europa E só o começo Esse momento agora É o começo de algo Grandioso demais Que tá vindo por aí O carro tá aqui dentro da oficina O sol tá quase se pôndo agora Agora são Sete horas Sete horas agora De dia filho Dá pra pegar um solzinho E vamos mostrar A nave pra vocês família Vem que vem acompanhando Você trocaria tudo Que você tem hoje Pra morar na gringa Sim ou não Não pode levar amigos Não pode levar primo Pode levar talvez Sua família só Mas pra morar na gringa Não poderia voltar Ia ter que ficar lá pra sempre Caralho Todo mundo sim Porra Cabelo O carro tá aqui atrás Atrás Do portão mano Quem tá pronto pra ver esse carro mano Como vocês acham que tá a nave Antes de vocês verem Deixa nos comentários aqui mano Será que eu fiz azul? Será que eu fiz azul com o branco? Será que eu fiz todo branco? Será que eu fiz branco com o azul? Como será que eu fiz? Antes de eu mostrar o carro Queria conversar um pouco com o Daniel Conversar um pouco com o Marco Conversar um pouco com o Aygos Também cheguei papo Meu brother Shared é Motherfucking crazy Son Bro Talk about like a little bit How was the process bro Like you was there the day Phoenix was crashed So It's been a journey It's just been An amazing trip Going from Phoenix One And the second one And now the third one It is a long journey We had a bunch of help From all different shops Planned it out perfectly Everything is good now We got the car finished I'm super excited about this To show you guys the car Because I know everybody's been blogging me And Greg And we're finally here at that point That you know Starting from The performance package That we built For Greg's car That we got 900 horsepower That we You know The air suspension done from Danny The body kit from Kato From the paint job That we got from Car Styles All the different people That set in place We're here now To this day This is the day That we're gonna show you guys Foram oito meses Família Eight months Entendeu? Pra gente poder chegar aqui Até agora Mas mano Eu queria agradecer Meu parceiro Daniel Não, de nada Eu queria agradecer também O maluco soltou um de nada velho O cara gastou o inglês de mais pura qualidade Pra soltar um de nada Porra Tá de sacanagem né Mentira Que tu meteu um inglês aqui então né velho Eu achei que esse cara aqui Era o mais puro americano Foram oito meses Família Eight months Entendeu? Pra gente poder chegar aqui Até agora Mas mano Eu queria agradecer meu parceiro Daniel Não, de nada Eu queria... Não, de nada meu Eu queria agradecer também meu parceiro Sai louco tio Tamo junto carai Por tudo também Para o trabalho Você quer falar um pouco sobre o processo? Como foi quando você ganhou o carro? Tipo... O tempo? Diga o que você... Eu sempre não tenho tempo O processo é bom Eu sei que é a primeira experiência É bom Eu gosto Como você gosta do carro agora? Ótimo Tá bom? Tá bom E meu amigo Marco também Esse é o cara que estamos aqui Você já conhece o carro Meu primeiro carro Desde que eu tive meu primeiro GTR Eu trouxe ele aqui pra ele Ele cuidou de todos os GTRs que eu tive Então rapaziada Marco também faz parte do processo Aqui é a nossa casa Isso é como a casa para nós A casa para todos os GTRs Então você já conhece Marco Você já está fazendo coisas Para mim Minha primeira GTR E eu também vi a toda a jornada Então se você quiser falar De algo também Como é ter o final GTR 3.0 Agora Você tem algo a dizer Uma coisa fácil O corpo foi louco A gente assistiu o desenro A gente estava fazendo O Dan cortou Aiger fazendo o trabalho Nós fizemos todas as partes de performance Tunei Dinoi Tudo foi bonito e seco E como se sentisse Quando você primeiro Lá não parece ser frio Foi louco depois da performance, nós mudamos o todo o carro como é que é, vamos mostrar o carro? vamos mostrar a nave? vocês estão prontos família? eu não estou pronto não não sei se é assim que fala, mas let's go 3, 2, 1 joga no seu peito pega a visão desse carro ai cara puta que pariu mano o que acontece se passa no quebra-mola? não tenho muitas palavras para poder descrever na verdade só o mesmo sentimento de gratidão gratidão por deus, gratidão pela minha família que são vocês, que nunca me abandonaram por deus também principalmente né família porque se não fosse ele nem estaria aqui agora também meu primeiro acidente foi inexplicável, vocês viram meu segundo acidente também, mas mano passamos por cima de tudo muita persistência, perseverança nossa suspensão né estamos aqui mano com meu terceiro gtr nosso terceiro gtr o produto final é simplesmente ficar aqui admirando o carro porque esse carro está muito bonito mano muito, 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 muito bonito é uma versão do skypap evoluída né mano eu quis fazer branco com as faixas azul vocês podem perceber que olha só olha só o detalhe da roda já deu uma sujadinha mãe é louco esse carro família é inexplicável mano o tanto que ficou bonito é inexplicável simplesmente mano liga ele para nós agradecer o Kato, agradecer o Toshi agradecer a rapaziada do Japão todo mundo em convida, meu parceiro Daniel também do Japão mais uma vez todo mundo que acreditou todo mundo que acompanhou o processo poder estar aqui agora poder estar aqui na nossa casa olha os carros lá atrás é brincadeira pô lá tipo assim é muito normal as naves né velho olha lá atrás o que que tem tá foi ali um R35 R34 sem palavras sem palavras é um sonho mano simplesmente assistia mano antes de eu vim para a gringa vários carros montados as naves no YouTube carai mano mas liga ele aí para nós 33, 32 o Civicão ali também tem outro GTR e acompanha as naves liga ele para nós nossa vou mostrar um pouco dos detalhes para vocês tá ligado família vou mostrar um pouco dos detalhes do carro porque que eu optei pelo kit V2 também que eu acho que é muito importante falar isso muita gente tava achando que eu tinha câmera tá cansado câmera tá cansado cuidado pelo novo kit que auxiliou ele mas na verdade pra mim esse kit aqui mano é o mais bonito eu gosto muito desse detalhe aqui ó dos bolts dentro do parafuso eu gosto muito do detalhe de realmente mostrar que tem um body kit não daquele body kit que já é junto né assim como é o novo body kit ele também é muito quadrado então pra mim esse aqui mano é a cara do street é a rua entendeu mano pra mim é perfeito tá faltando aqui o canal tá ainda aqui tá chegando do Brasil em carbon fiber pra mim mas mano olha só os detalhes lipzão quase pegando nos na verdade mano cara esse pack fica até encostado olha isso a mão nem entra direito detalhezinho aqui também da Dulce o intercooler na frente mano mostrando o intercooler nossa senhora eu não tô entendendo porra nenhuma e olha que ele tá falando português os adesivos da liberty walk mano que fazem uma diferença sinistra faça faça a saia a gente optou optei fazer em black piano né rapaziada nossa olha essa descarga pô eu sei que ele tá falando red's rain intercooler black cooler até que ele é no cu mas mano olha essa descarga aqui pô isso aqui é a cara do fogão quatro bocas fogo puro a roda é uma roda se não me engano tava dez e meio aqui atrás um detalhe azul também por dentro com outro você colocar o fogão no talo não sai dando de fogo que vai sair desse carro é brincadeira e a traseira do bravo mano pega olha essa traseira família nossa nossa senhora olha essa asa mano olha o aerofólio velho que misericórdia sonho 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 vai voar muito foda pra mim esse kit absurdo o cara ficou maravilhoso também ficou foda jogar uma detalhezinha azul sinceramente sem palavras rapaziada pra poder descrever esse momento mano eu acho que é um momento esperado por todos nós aí deixa nos comentários vou dar um comentário de vocês é louco bom o melhor de tudo agora também é que mano o carro tá cuspindo um fogo pesado nada colocar ele o ledzinho o ímpio do lado do outro o ímpio fica no cheiro de tanta fumaça e fogo que esses caras vão levantar é brincadeira já tá faltando o volante também que tá pra chegar vou instalar vou fazer outro vídeo o derby vai colocar a foto do gtr atrás do derby pra você parar de fumar pra você ver o tanto de porra é olha lá olha isso família 930 cavalos de roda rapaz mano esse carro aqui além da estética tá andando pra carai também e sinceramente mano pra mim não tem gtr mais bonito acredito que pela história que a gente tem pela estética também mas principalmente pelo valor pelo significado que esse carro traz é isso entendeu acredito que não tem gtr mais bonito quantos mais ou quantos mais ou menos em papel bordado você acha que ele gastou nesse carrinho aqui velho nessa brincadeirinha só pra gente ficar mais ou menos no mesmo assunto aqui quanto você acha de papel bordado que foi investido assim ó que escorregou no bolso de alguém 5 milhões nunca não acho 3 milhões eu acho 5 milhões tá louco tá louco pô ali nós tô falando em doleta né tem que ser doleta não é nem real é doleta ali que eles conversam tá doleta eu chuto ali que ele gastou papo de 400 mil doleta esse é o gtr mais bonito do mundo não pera ai falei merda pô e aí ou não sei lá quanto eu acho que ele gastou o chris da strassi wheels everybody mano foram muitas pessoas voos like a lot of people 600 mil doleta vocês estão ficando louco galera 600 mil doleta é uma ferrari velho e aí quantos dólares tem quantos dol custa gtr 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 custa 174 mil dólares versão preparada de 608 cavalos se eu pesquisar 900 qual é o gtr mais caro 2 mil 2 mil reais ai ó nada que qualquer um não compre aqui né vambora marcha não dá pra pesquisar isso aqui você que é fora da curva greg não tem palavras para descrever mano joga pra nós conta de papel bordado você gastou isso ai depois que monte de liqueira e aí 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 menos 300 dólares de gasolina calma 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 Pode ir de novo pra nós Marcha Tá louco A vizinhança deve ficar indignada Tá louco Tirotei isso aí pra mim É rapaziada Esse vídeo mano, deixa eu explicar pra vocês Família, na verdade eu gravei numa correria Meu planejamento era soltar um clipe Com a revelação do carro Porém mano, ultimamente tem sido muita correria Porque eu tô indo pra Europa, tem que fazer turnê Tô preparando várias coisas, tem que fazer dois clips Não, nós entendemos Várias coisas de documentação, várias coisas de papelada Enfim mano, várias burocracias E eu queria fazer um vídeo já mostrando o carro Mas infelizmente não deu Então esse vídeo foi um vídeo bem curto e bem em cima da hora Pra poder realmente mostrar o carro pra vocês O produto final Entendeu? A maioria dos detalhes Mas eu vou trazer outro vídeo pra vocês família Com mais calma, entendeu? Agora foi só pra poder mano, mostrar Não, mas você não vai chinelar ele pra nós não Chinela ele pra nós Tá na pista, nosso sonho Obrigado Chinela ele pra nós Eu sigo trampando Tô no meu corte, tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu Grato demais mano, sou grato demais Tô sonhando E a grana tá sempre Nunca vou parar E é lá Mano, me lembra de gama De nós trocando ideia e bola na ultima E nós gastando Puta que pariu Passa de gesta abaixo Era o sonho Com os graves topado Tchau